Olá, está começando Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Vereadores acompanham a inauguração do Centro de Referência da População Negra de São José, fruto de um projeto aprovado na Câmara. Campanha Dia de Doar incentiva a população a fazer doações em prol de causas sociais. Tem muita entidade precisando de ajuda. Câmara retoma as sessões solenes. Médico Carlos Maganha, enfermeira Renata Mantovani e o empresário Manuel Conde são homenageados com honrarias. Comissão de Economia da Câmara se reúne com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças para entregar sugestões da população para os projetos da Lua e do PPA. Tesselagem em Paraíba é o mais novo patrimônio cultural do país. Câmara parabeniza a decisão do governo de preservar a história do local. Confira os destaques das sessões de terça e quinta. E também vamos incentivar a doação de sangue aqui em São José, já que nesta semana foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, um gesto simples que salva vidas. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Na 77ª sessão do ano, os vereadores aprovaram seis projetos de lei por unanimidade. Um deles, apresentado pelo vereador Zé Luiz, autoriza a Prefeitura a instituir programa de fomento a startups. A proposta inclui a oferta de linhas de crédito, suporte para buscar novos investidores e lançamento de produtos. Incluído na pauta durante a sessão, o projeto do vereador Robertinho da Padaria institui no município a campanha Dezembro Verde, que trata do não abandono de animais. O objetivo é conscientizar a população de que o abandono de animais é crime e ato cruel, que pode condenar o animal abandonado à morte. Foi aprovado também um projeto do vereador Fabião Zagueiro, que institui na cidade a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, a ser realizada no período que contemple o dia 1º de agosto. A ideia é promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoces. Outros três projetos de lei aprovados em plenário deram nomes a ruas e praça na cidade, em homenagem a moradores falecidos. As propostas são de autoria dos vereadores Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia e Milton Vieira Filho. Inscrito para falar na tribuna, o vereador Milton Vieira ainda defendeu o cancelamento do Carnaval de 2022 na cidade, como forma de evitar aglomeração e o aumento no número de casos de covid-19. O dia do doador de sangue, comemorado em 25 de novembro, foi citado por diversos parlamentares, que receberam no plenário um grupo de doadores voluntários do Banco de Sangue de São José dos Campos. A Câmara reconhece a importância deste gesto solidário que salva vidas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. São José dos Campos ganhou um centro de referência afro-brasileira. O local, fruto de um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, vai servir como um ponto de valorização e divulgação da cultura negra na cidade. Para o Legislativo, políticas públicas como esta são fundamentais para diminuir o racismo e ampliar os debates sobre igualdade racial. Foi uma noite de gala. A inauguração do Centro de Referência da População Negra de São José dos Campos estava repleta de cores e contou com a presença de grupos e representantes da comunidade negra. O centro é fruto de um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que também esteve na inauguração do espaço. O local vai servir como uma ferramenta de inclusão e valorização do negro. E, segundo o vereador Fabião, vai ser muito importante para a expressão e manifestação cultural do afrodescendente em São José. Esse centro vai ser um marco aqui, né? Aqui vai sair os nossos jovens, aqui vai ser as nossas discussões, aqui vai ser a nossa culinária, a nossa cultura. Então vai ser um espaço não só para o negro, mas para toda a comunidade de São José dos Campos. Além de Fabião, outros vereadores também conheceram o espaço que abriga o Centro de Referência da População Negra em São José. Estiveram presentes os parlamentares Doutor José Cláudio, Júnior da Farmácia, Marcão da Academia, Rafael Pascucci, Renato Santiago e Roberto Chagas. Para os vereadores, o local também vai ajudar a divulgar e difundir ações de promoção racial na cidade. Aqui a gente vai ter realmente um centro de referência, com várias atividades, onde será demonstrada toda a cultura, toda a evolução, tudo que a gente precisa valorizar da cultura negra, a gente vai ter aqui nesse centro de referência. A gente vê a importância da gente valorizar a nossa cultura e como a gente está ligado à cultura da afrodescendência e esse projeto que hoje se torna realidade é um orgulho para a nossa cidade de São José dos Campos. E eu sei que daqui muitas outras boas ideias virão para fomentar ainda mais esse centro que nasce hoje. O novo espaço, que fica na sede da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, conta com uma sala decorada com painéis de grafite, em homenagem a Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela, grandes expoentes na luta pela igualdade racial no mundo, além de desenhos que simbolizam a diversidade cultural brasileira. Para a inauguração, o local ainda recebeu a exposição A Beleza dos Tons, da fotógrafa Larissa Isis, com fotos que representam a pluralidade da mulher negra. Eu chamei 20 mulheres, mulheres que são do meu convívio, amigas, para criar essa exposição que é A Beleza dos Tons. Então todas as mulheres, cada uma tem a sua beleza no seu tom de negritude. Vale a pena dar espaço para isso e ver que a beleza está em todo lugar, independente do tom da pele. O Centro de Referência da População Negra também vai contar com a realização de cursos e oficinas voltadas para a cultura afro, além de abrigar debates e exposições temáticas. Segundo Edna Gomes, assessora de Políticas Públicas de Igualdade Racial, alguns cursos devem ter início já no final deste ano. Nós já temos um curso que já inicia agora em dezembro, que é um workshop sobre cultura afro-brasileira. Temos também já um de tecnologias africanas, que também já estamos finalizando a parte de contratação. Já temos também, para o projeto de empoderamento feminino, nós já estamos com várias oficinas, já abrindo a programação agora. Em dezembro a gente ainda desenvolve alguns e retomaremos em março, em fevereiro ainda, com uma agenda anual bem completa. Ações e eventos que a Ellen, que é pedagoga, reconhece como fundamentais. Para ela, o novo espaço tem papel de fomentar na sociedade o debate sobre a inclusão racial. Vai fazer a gente discutir mais sobre questões raciais, vai fazer a gente debater mais sobre as leis que não são implementadas na escola, mas a gente consegue achar em espaços institucionais como esse. E esse também é o desejo da Câmara, que acredita no potencial do centro como um espaço de luta, história e inclusão do negro em São José. Nós vamos trabalhar junto, a Câmara Municipal, os vereadores, junto com a população, para buscar cada vez mais o que deve ser entregue de direito à população afro-brasileira. Somos o porta-voz da periferia. É através das discussões e os pensamentos aqui, as discussões que levaremos projetos para a Câmara Municipal e com certeza, junto com os outros vereadores, serão aprovados. E a construção do orçamento de São José já está chegando nas etapas finais. A Comissão de Economia e Finanças da Câmara entregou ao secretário de gestão administrativa da cidade as sugestões apresentadas pela população para as propostas da LOA e do PPA. A ideia é que os parlamentares e o Executivo possam analisar em conjunto os pedidos para avaliar se as matérias estão atendendo o interesse da comunidade. As 123 propostas dos moradores de São José para o Plano Plurianual de 2022 a 2025 e para a Lei Orçamentária Anual de 2022, coletadas em audiência pública e também por meio de um formulário online, foram entregues pelos integrantes da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara ao secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, Odilson Brás Júnior. Durante a entrega, estavam presentes os vereadores Marcão da Academia, presidente da Comissão de Economia e Júnior da Farmácia, que também integra os trabalhos. Entregamos em mãos as solicitações que foram propostas a nós vereadores, a nossa Comissão de Economia, através da audiência pública realizada na Câmara Municipal e trabalhando, tentando entender de informações qual o caminho que a gente vai elaborar o projeto nas questões orçamentárias, em serviços, em obras, em tudo que veio até nós. Entre as demandas apresentadas, estavam pedidos em diversas áreas, como segurança, educação, infraestrutura e assistência social. Algumas das sugestões são propostas para a regularização de bairros na cidade, além do aumento no efetivo da Guarda Municipal, a criação de ciclovias e a implantação da disciplina de educação socioemocional na grade curricular das escolas do município. Com os pedidos em mãos, o secretário de gestão administrativa deve analisar as propostas para apresentar uma devolutiva à Câmara antes da votação das matérias em plenário. Será bastante rápido, nós temos já o processo, a proposta montada e vamos ver dentro dessa proposta onde se encaixam as ideias que foram apresentadas e mais que tardar em dois dias isso já estará em posse da Comissão de Economia. Antes do encontro com o secretário de gestão administrativa e finanças da Prefeitura, os vereadores se reuniram e debateram as principais demandas sugeridas pelos moradores. Segundo os parlamentares, a participação popular é fundamental no processo de construção da lei orçamentária e do plano plurianual. O objetivo é que as matérias estejam atendendo os interesses da comunidade e, por isso, os vereadores ainda podem propor emendas aos projetos antes da matéria ser apreciada em plenário. Entender melhor o orçamento, onde está sendo investido, para a gente é muito importante, para a gente levar para a população e ter a certeza de uma votação, de uma apreciação do projeto na Câmara com realmente qualidade de informação, que é o que a gente precisa para a nossa cidade e para a nossa votação a esse projeto. O orçamento estimado na LOA de São José dos Campos para 2022 é de 3,4 bilhões de reais. Já o PPA define as metas e diretrizes das políticas públicas do município que serão aplicadas ao longo de quatro anos. Os dois projetos devem ser votados na Câmara até o final de dezembro. E como a gente viu na reportagem, a regularização de bairros foi um dos principais pedidos da população para os projetos da Lei Orçamentária Anual e do PPA. E falando nisso, cerca de 200 famílias tiveram os imóveis regularizados aqui na cidade em um evento promovido pela Prefeitura, que contou com a presença de vereadores da Câmara. Para os parlamentares, a regularização de bairros merece a atenção do poder público e é preciso pensar ações para auxiliar quem ainda mora em áreas irregulares. Foram mais de 20 anos de espera, mas finalmente o Walter Linn conseguiu a regularização do terreno que ele comprou no ano 2000, no loteamento Santa Lúcia II, na zona leste de São José dos Campos. O encarregado de obra ainda não mora no local, mas agora, com o documento em mãos, já sonha com a futura casa. Agora eu vou construir minha casinha agora, a gente vai comprar os materiais, construir, que agora já fizeram asfalto lá, ficou bacana, então é só alegria. Mais uns oito meses, um ano, a gente já está de plano a mudar para lá. Walter Linn faz parte do grupo de 200 famílias que receberam o registro definitivo do imóvel de 38 núcleos urbanos em várias regiões da cidade. A entrega aconteceu durante um evento que contou com a presença do prefeito Feliz Ramut e dos vereadores Dulce Rita, Júnior da Farmácia, Lino Bispo e Roberto Chagas. Segundo o diretor de regularização fundiária da Prefeitura, Marcelo Leandro, essas áreas irregulares já existiam há cerca de 40 anos em bairros periféricos da cidade. Elas surgiram quando fazendas foram parceladas e os terrenos vendidos sem o aval da Prefeitura. Quando a gente entrega o título registrado, dá aquela possibilidade da pessoa poder financiar o imóvel dele, vender aquele imóvel todo documentado, fazer a verbação da construção, melhorar a casa, dar o imóvel dele em financiamento para pegar empréstimo, para fazer uma melhoria na construção. Então, o dia de hoje é muito importante porque é o checkmate de um jogo de xadrez que começou há 40 anos atrás. Com a regularização dessas áreas, a Prefeitura pode executar obras de infraestrutura nos bairros, como água, esgoto, iluminação, drenagem e pavimentação. Ainda de acordo com o diretor de regularização fundiária, essas obras devem ser realizadas num prazo limite de quatro anos. Só nesse ano nós regularizamos mais ou menos 280 unidades, beneficiando 280 famílias. E temos outros tantos bairros sendo regularizados em processo de regularização dentro da Prefeitura, beneficiando mais ou menos 3 mil famílias daqueles que estão sendo processados hoje dentro do nosso departamento. Para os vereadores Dulce Rita e Júnior da Farmácia, o evento para a entrega do documento dos imóveis tem grande significado para as famílias que esperavam por anos a regularização desses terrenos. Agora, além de um registro oficial do imóvel e um CEP, os moradores poderão contar com serviços essenciais para a melhoria da qualidade de vida. Que é isso que dá estabilidade para as pessoas, que dá o desenvolvimento nos bairros, que dá garantia da melhoria das residências delas. Através desse documento que a escritura entregou hoje, vem outros benefícios para o bairro, que são a infraestrutura, o esgoto, a galeria de água e etc. Que vem para o bairro, a infraestrutura em geral. Os vereadores também ressaltaram o trabalho de fiscalização da Câmara durante o processo de regularização dos bairros e terrenos na cidade. Muitas vezes, os parlamentares recebem pedidos de moradores sobre o tema e cobram uma posição do Poder Executivo. A Câmara acompanha, leva os moradores lá para a Prefeitura, faz reunião com os moradores e a Prefeitura. Então, é um trabalho assim, não só de acompanhamento, de abrir os caminhos para a Prefeitura, mas também de cobrança. O papel do vereador é fiscalizar a Prefeitura. Isso, no meu caso, eu tenho feito junto ao secretário, sempre que estou cobrando, sempre atento como está andando esse processo. E o resultado do trabalho pode ser exemplificado no sentimento da dona Maria Vitória. Depois de 20 anos, ela comemora ter em mãos o documento do terreno onde mora no bairro Primavera 1. Foi muita luta, muita espera, mas agora chegou o dia, graças a Deus. É muita alegria, foi muito emocionante esperar 20 anos para receber os documentos da minha casa. Estou muito feliz. E continua com a gente, porque no próximo bloco você vai acompanhar os destaques da sessão realizada na terça-feira. Também vamos te mostrar como foram as sessões solenes que homenagearam o empresário Manuel Conde e os profissionais da saúde, Dr. Carlos Maganha, diretor técnico do Hospital Municipal, e a enfermeira-chefe da unidade, Renata Mantovani. A gente volta já! Estamos de volta com Semana Legislativa. Agora a gente confere como foi a sessão da última terça-feira. Entre os documentos apreciados pelos vereadores durante a 76ª sessão do ano estavam requerimentos, indicações e moções pautados em diversos temas. A maior parte deles pedia serviços e ações de manutenção na cidade, assim como reforço no policiamento em alguns bairros. Uma das indicações, lida em plenário, pedia também o cancelamento do carnaval na cidade no ano que vem por conta da pandemia. Já na tribuna durante o pinga-fogo, os vereadores falaram sobre violência doméstica, saúde, esporte e trabalho social voluntário. O vereador Lino Bispo homenageou o trabalho religioso da Diocese de São José e cobrou ações de infraestrutura na região sul da cidade. Também reforçou a importância da regularização de bairros em São José. A vereadora Amélia Naomi destacou o dia de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e pediu leis mais severas contra os agressores para garantir a proteção das vítimas. O esporte foi o tema levantado pelo vereador Renato Santiago, que homenageou a skatista joseense Pamela Rosa pela conquista do Campeonato Mundial na categoria. O vereador doutor José Cláudio apontou o trabalho de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços oferecidos pelo município e convidou a população para acompanhar as sessões solenes propostas por ele e pelo vereador Fernando Petit, que vão homenagear o médico Carlos Maganha e a enfermeira Renata Mantovani. Já o vereador Fernando Petit abordou o papel social das farmácias comunitárias e lembrou o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, com ênfase no trabalho do GAC, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Os vereadores também receberam no plenário a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José, Eliane Maia, para uma apresentação da campanha Natal Iluminado, que prevê uma extensa programação de eventos natalinos e culturais na cidade. O evento recebe o apoio da Prefeitura e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o Legislativo de São José foi palco de uma cerimônia solene que homenageou com o título de cidadão joseense, o empresário do setor farmacêutico e fundador do Grupo Farmaconde, Manuel Conde Neto. Participaram da solenidade, parentes e autoridades, além do presidente da Câmara, vereador Robertinho da Padaria, autor do projeto que concedeu o título ao empresário. Outros vereadores coautores da proposta também prestaram reconhecimento à trajetória de trabalho do homenageado. Amigos, familiares e autoridades prestigiaram a cerimônia de entrega do título de cidadão joseense a Manuel Conde Neto, empresário do ramo farmacêutico. E ver o plenário cheio assim, para uma solenidade, era algo que já não acontecia na Câmara há algum tempo. Além da homenagem ao empresário, esta cerimônia também marca a volta das sessões solenes na Câmara Municipal. A proposta para a entrega do título é fruto de um projeto de lei do vereador Robertinho da Padaria, presidente da Câmara. E foi o parlamentar que conduziu os trabalhos da mesa de autoridades, composta pelo presidente do Grupo Farmaconde, Mário Muniz, pelo homenageado, Manuel Conde Neto, pela sua esposa, Cláudia, e pela filha, Giovana. Além do vereador Robertinho, o projeto que homenageia o empresário também foi assinado pelos vereadores Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da Academia, Renato Santiago e Zé Luiz, presentes na solenidade. E ainda pelos parlamentares Dr. Elton e Milton Vieira Filho. Quem também compareceu ao evento foram os vereadores Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Dulce Rita, Júnior da Farmácia, Marcelo Garcia, Rafael Pascucci, Roberto Chagas e Tomás Henrique. O apresentador e jornalista Vinícius Valverde foi quem conduziu a cerimônia. A concessão do título de cidadão joseense ressaltou o talento empreendedor do homenageado, que é sócio proprietário do grupo Farmaconde, e também o apoio dele nas ações de combate à pandemia na cidade. E foi esse trabalho em prol da saúde no município que o vereador Robertinho da Padaria ressaltou durante o discurso que fez na tribuna. Se você tem muita saúde para poder estar trabalhando, ajudando não só São José, como você ajuda várias cidades aí fazendo trabalho social, gerando renda, gerando emprego. Você imagina se o mundo nosso não tivesse empresário. Como é que nós íamos fazer, né? Os impostos que paga, emprego que gera. Então nós temos que respeitar os empresários da nossa cidade. E eu tenho a maior respeito por quem faz. A trajetória do empresário Manuel Condi Neto também foi lembrada em vídeo exibido no plenário. A produção ressaltou o lado visionário do homenageado, que construiu uma das maiores redes de farmácias do estado de São Paulo. E esse dom para o comércio e o empreendedorismo também foi abordado pelos vereadores presentes. Dizer, Manuel, que você é um cara que contribui muito para a nossa cidade. E eu posso dizer a você que Deus continue te abençoando. Que você e a sua família possam levar para a eternidade o fruto daquilo que você tem plantado aqui. É uma honra para nós estarmos hoje aqui e agradecer publicamente. Isso é nada mais do que o mínimo que a cidade pode fazer por você, pela sua família, por todos os seus colaboradores, amigos que estão aqui. É o mínimo. Receba esse título de cidadão joseense como forma de gratidão de todo joseense. Entre, porque você merece para a história. Viu, dona Cláudia? Isso é uma coisa magnífica. Uma pessoa entrar para a história da cidade dessa forma, pela porta da frente, com aval de todas as autoridades. O talento pelos negócios e o carinho com a equipe de colaboradores também foram retratados pelo presidente do grupo Farmaconde, Mário Muniz. A gente é uma família. Isso acho que é reflexo de como foi construída e como foi idealizado esse grupo. E eu estar à frente, estar no dia a dia, estar participando ativamente com o Manuel, só fez eu crescer, admirar mais o trabalho, a dedicação, o carinho. E eu acho que aqui, Manuel, a gente só tem a agradecer e muito a você. Os parlamentares ainda parabenizaram o lado humano do homenageado, que durante a pandemia propôs várias iniciativas em prol do município. Manuel Conde apoiou a construção do Hospital de Retaguarda, em São José, realizou ações como desinfecção de ruas e repartições públicas, fornecimento de oxímetro e também a doação de álcool em gel e máscaras à população carente. Seria redundante aqui, Manuel, falar sobre tudo que você tem feito na cidade, sobre os 2 mil oxímetros que o senhor disponibilizou, o investimento no Hospital de Retaguarda, a concessão da Farmacom de Arena, o time de vôlei que vocês têm apoiado, isso tudo é muito redundante porque vocês têm feito muito pela cidade. Quero desejar, com tudo que já foi dito aqui, com tudo que foi mostrado na sua história de vida, nós só temos que agradecer a essa pessoa maravilhosa, simples, humilde, e que Deus possa, cada dia a mais, abençoar você, sua esposa, sua filha, sua família, e que a empresa Farmacom de continue crescendo, 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 que é o que vocês merecem. Eu acho que só para resumir em três palavras, coragem para ser um grande empreendedor, generosidade e responsabilidade social, que é nessa hora de crise que a gente vê quem são os grandes mesmo. O título de cidadão joseense foi entregue em mãos pelo vereador Robertinho da Padaria, a Manuel Conde Neto. Familiares e os vereadores também foram convidados para uma foto em plenário. Ao receber o título, o homenageado agradeceu a Câmara e destacou o carinho que tem pela cidade. É um prazer, uma honra para mim colaborar com a cidade, espero colaborar muitos anos ainda e agradeço, só tenho gratidão por aqui, que dá tudo de retorno para a gente. Agradeço a Deus primeiro, a minha família e a todos os amigos que vieram me prestigiar. muito obrigado, muito obrigado, Mano. E a Câmara também homenageou dois profissionais da área da saúde durante a sessão solene. O médico Carlos Maganha e a enfermeira Renata Mantovani foram condecorados com rarias do Legislativo pela trajetória de trabalho em prol da saúde de São José. Amigos, familiares e autoridades prestigiaram o evento, assim como os vereadores doutor José Cláudio e Fernando Petite, autores das propostas que concederam a homenagem. O plenário lotado é uma mostra do reconhecimento ao trabalho do médico Carlos Alberto Maganha e da enfermeira Renata Mantovani. Amigos, familiares, colegas de profissão e pacientes atendidos pelos profissionais fizeram questão de prestigiar a cerimônia solene que concedeu a eles honrarias da Câmara. A proposta de homenagear o médico Carlos Maganha foi apresentada pelo vereador doutor José Cláudio, autor também do projeto que reconheceu os trabalhos da enfermeira Renata Mantovani, este em coautoria com o vereador Fernando Petite. Outros dez vereadores também acompanharam a solenidade, assim como o vice-prefeito Anderson Farias, a diretora de enfermagem das instituições afiliadas à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Elizabeth Akemi Nishio e do superintendente da associação Nassime Salomão Mansur. Durante discurso na tribuna, doutor José Cláudio destacou o sentimento em poder valorizar a trajetória desses profissionais que também atuaram na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19. Na época em que a pandemia estava mais brutal, março, abril, marcamos uma reunião com o Maganha, o primeiro a chegar na reunião foi ele, nos aguardou, nos apresentou todo o trabalho do Hospital Municipal com 240 leitos praticamente, o Maganha, cedido para o trabalho e para o combate à pandemia, mostrou para todos os vereadores como era o trabalho desde a chegada ao pronto-atendimento, a realização do teste rápido, para os pacientes graves, o encaminhamento à UTI. E desde aí eu venho fazendo um trabalho muito próximo ao Maganha, lá no Hospital Municipal, tenho acompanhado o trabalho dele, a dedicação que essa pessoa tem para a saúde da nossa cidade. Doutor Carlos Maganha atua como diretor técnico da instituição que administra o Hospital Municipal de São José e participou da implantação do Ambulatório Médico de Especialidades da cidade, do Centro de Reabilitação Lucimontoro e também do SAMU Regional. Ele ainda teve um papel de destaque na instalação do Hospital de Retaguarda de São José, construído para atender pacientes com covid-19. Já a enfermeira Renata Mantovani é a diretora de enfermagem do Hospital Municipal e chefia uma equipe com mais de mil profissionais. Durante o período da pandemia, ficou à frente dos trabalhos de apoio e acolhimento de pacientes atendidos pela unidade. E esse trabalho de muita coragem e determinação da enfermeira foi destacado pelo vereador Fernando Petite, que agradeceu Renata por ter enfrentado o risco de uma contaminação e as mudanças na rotina de trabalho para salvar vidas. Mudaram-se alas inteiras, grandes reformas, construção em tempo recorde de hospital, muitos postos de enfermagem foram criados e muita gente contratada e essas pessoas tiveram que aprender a utilizar novos aparelhos. Mudou-se o fluxo de rotina de trabalhos e tudo com uma rapidez impressionante, acima de tudo com a colaboração de uma equipe engajada e solidária. Durante todo esse período acompanhei várias famílias que tiveram pacientes com Covid e todas, sem exceção, elogiaram o trabalho do Hospital Municipal. Em nome do Dr. Maganha, em nome da Renata, queria parabenizar vocês e toda a equipe do Hospital Municipal e que agradecer em nome da cidade que a saúde de São José só tem a ganhar. Esse carinho no cuidado e atendimento de tantos pacientes também foi lembrado em um vídeo emocionante com depoimentos de pessoas recuperadas que ficaram internadas no Hospital Municipal. E para ampliar a gratidão pelo acolhimento de tantos pacientes que pegaram Covid-19 ou precisaram de atendimentos no hospital, 22 funcionários da unidade ainda receberam diplomas em reconhecimento pelo trabalho. Já o Dr. Carlos Maganha recebeu da Câmara o título de cidadão joseense e a enfermeira Renata Mantovani a medalha Cassiano Ricardo, também como forma de agradecimento por toda a dedicação à saúde do nosso município. Os dois homenageados agradeceram pelas honrarias e destacaram o amor pela profissão. Encontrei legisladores muito ativos, preocupados, lutadores que ajudam a fazer dessa cidade melhor. São tantos queridos, tantos presentes, mas queria agradecer ao Zé, simplesmente Zé. agradecer muito a lembrança de meu nome, agradecer os momentos que vivemos juntos no começo e dos queridos guerreiros do hospital nesses dois anos de pandemia, porque encontrei pessoas incríveis na gestão da cidade e realmente dá para entender o porquê essa cidade é especial. Quanta gente dedicada incrível. Não é possível falar de saúde, cura, tratamento, prevenção, humanização sem falar da enfermagem. E como no passado muitas descobertas foram feitas por enfermeiros, como a fototerapia, o carro de emergência, o aparelho de mensuração de pressão intraabdominal, a enfermagem continua fazendo descobertas importantes que salvam vidas. Basta entrar no site, eu entrei naquele site de patentes. Como tem descoberta de enfermagem ali. Ainda não temos o reconhecimento que gostaríamos, mas hoje essa casa valoriza e homenageia o nosso trabalho e eu agradeço. E no próximo bloco a gente quer incentivar a solidariedade, hein? Vamos falar da campanha Dia de Doar e também do Dia Nacional do Doador de Sangue. Ainda tem uma reportagem especial contando um pouco da história da tecelagem paraíba que foi tombada como um patrimônio cultural brasileiro. Os detalhes a gente te mostra já, já. Estamos de volta com Semana Legislativa e agora eu peço licença para te fazer uma pergunta. O que você tem feito para ajudar o próximo, hein? Pois é, uma campanha conhecida como Dia de Doar realizada durante todo este mês pelo Fundo Social de Solidariedade tem mobilizado a sociedade em ações voluntárias. A ideia é incentivar as pessoas a ajudarem diversas causas sociais. E para reforçar esse trabalho o Dia de Doar virou até mesmo um dia oficial da cidade a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara. A música agora faz parte da rotina desses jovens assistidos pelo Instituto Brantes uma entidade sem fins lucrativos de São José dos Campos. Criada pelo Hélio há quatro anos a instituição oferece atividades extracurriculares para ocupar crianças e adolescentes no contraturno escolar. Tem aula de violão coral dança karatê além de cursos de capacitação e não só para os jovens mas também para os pais e responsáveis das 170 famílias acolhidas. Mas como lembra o Hélio esse trabalho só é possível com apoio de parceiros e moradores que ajudam a entidade com doações. Pessoas físicas e pessoas jurídicas que nos ajudam para complementar esse total que a gente atende mensalmente com alimento e com roupa e com hortifruti ou seja complementando esse rol e a nossa ideia é sempre obviamente ampliar isso e conseguir mais recursos. E falando em doações todas essas roupas que a entidade distribui vieram de parceiros e não só roupas segundo o Hélio o Instituto recebe alimentos cestas básicas e também espera doação de brinquedos para a época de Natal. Neste mês a instituição conta com um incentivo a mais para ampliar os materiais recebidos é que no dia 30 de novembro é realizado o dia de doar a data é uma campanha nacional criada para promover a solidariedade e incentivar as pessoas a doarem mantimentos roupas objetos ou até mesmo atuar em prol de uma causa um gesto caridoso que é de grande ajuda. Eu entendo que o dia de doar vem em favor de toda essa ideia ou seja a ideia do instituto que é mobilizar as pessoas sensibilizar as pessoas para a fraternidade ou seja ajudar alguém que está numa dificuldade às vezes momentânea que precisa de apoio e o dia de doar lembra isso e incentiva as pessoas a nos procurarem a gente serve de meio de distribuição. Aqui em São José todo ano o Fundo Social de Solidariedade promove ações para ampliar o alcance do dia de doar a instituição mobiliza até mesmo um site dedicado a incentivar a solidariedade dos moradores que é o doaçãojose.com.br A ideia é aproximar a população das entidades sociais da cidade e facilitar as doações Para a presidente do Fundo Social Vanessa Ramut toda ajuda é válida e vai fazer diferença As doações elas são de extrema importância porque nós temos uma população em vulnerabilidade O site doaçãojose.com.br é um canal de comunicação entre o doador e o munícipe Lá se encontram várias entidades com causas diferentes e a necessidade que essa entidade tem de doação agora nesse mês de novembro Contribuir com as entidades é simples e esse apoio pode ser feito todo ano não só no dia de doar No site Doação José você encontra a lista de todas as entidades parceiras a causa de cada uma delas e os materiais mais necessitados pela instituição Lá também tem o contato e o endereço de cada entidade para quem quiser conhecer de perto o trabalho Basta entrar no nosso site identificar a causa na qual você tem uma maior identificação e ali vai ter o item que a entidade está precisando você comprar comprar esse item a quantidade que você puder e levar até a entidade dessa maneira você vai conhecer o local onde você está doando e também sentir aquele ato da doação que é um ato tão gostoso que eu falo que a melhor forma de nutrir a nossa alma é praticando essa ação E essa corrente de solidariedade promovida pelo Dia de Doar ganhou ainda mais força em São José já que a Câmara aprovou uma lei que inclui a campanha Dia de Doar no calendário oficial da cidade Para o autor da proposta o vereador Juvenil Silvério o projeto vem auxiliar o poder público na mobilização de ações e campanhas voltadas para promover doações na cidade Bom, nós já temos o hábito pelos brasileiros de doarem em todas as instituições e muitas vezes até na própria comunidade onde vivem e você instituir políticas públicas que incentivem ainda mais esse gesto que é um belo gesto de contribuição com as famílias isso vai incentivar cada vez mais muitas pessoas a contribuírem com aqueles que mais precisam Ainda segundo o vereador a Câmara também pode auxiliar a campanha principalmente agora nesse período de pandemia a ideia é que os parlamentares atuem como divulgadores da ação e estimulem as doações Nós podemos sim contribuir muito divulgando essas atividades divulgando a entidade social quais são os nichos que elas participam então você faz uma relação entre quem quer doar e quem precisa receber a doação esse também é um papel que a Câmara de São José dos Campos e qualquer Câmara do Brasil pode sem dúvida desempenhar E o grande pedido de todos é que esse espírito solidário se perpetue e vá além do dia de doar Toda a contribuição é bem-vinda e com certeza vai ajudar muito quem precisa Ajudar o próximo olhar para a dor do outro isso é uma maneira que o ser humano tem ao meu ver de praticar a sua fé praticar a sua fé no outro e olhar para o próximo Essa sensibilidade eu acho que a gente tem que despertar nas pessoas e ver que cada um pode com uma pequena contribuição mudar uma realidade de uma família talvez para o futuro Com certeza aquilo que para você hoje não estaria servindo pode sim com certeza apoiar alguém que precisa também E ainda falando em solidariedade nesta semana foi comemorado o dia nacional do doador de sangue uma data que merece todo o destaque principalmente porque estamos falando de um gesto que pode salvar vidas e para incentivar cada vez mais doadores a gente foi até o Hemocentro de São José mostrar que fazer uma doação é muito fácil e pode ajudar muita gente Após passar um período longe do Banco de Sangue de São José o Márcio voltou a fazer uma doação e o retorno foi por um motivo especial já que a mãe passou por uma cirurgia de coração e poderia precisar de uma transfusão mas esse pode ter sido o pretexto ideal para que o vendedor voltasse com a rotina regular de doação de sangue A motivação foi que minha mãe passou uma cirurgia aqui na Santa Casa apesar de ela ter usado apenas uma bolsa de sangue eu convoquei uns amigos alguns parentes para vir e fazer a reposição maior até do que ela estava utilizando A possibilidade de ajudar alguém próximo também foi o que motivou o Roger na primeira doação há 10 anos e desde então ele pegou o gosto atualmente ele faz entre duas e três doações de sangue por ano e toda vez sai com a sensação de dever cumprido É muito satisfatório saber que uma parte de você está sendo para ajudar outras pessoas que precisam e pessoas que a gente não conhece que a gente não vê acho que é melhor ainda porque a gente não quer nenhum troco de volta a gente não precisa nem saber às vezes quem está sendo recebendo sangue E cada doação como a do Márcio e a do Roger é importante para o Banco de Sangue de São José pensando na comemoração do dia do doador de sangue celebrada em 25 de novembro o órgão está com uma campanha para incentivar novos e antigos doadores Segundo Paulo Pontes coordenador do setor de captação de doadores o gesto se torna ainda mais importante neste final de ano Nesse momento a gente aproveita essa data comemorativa que é o dia nacional do doador voluntário de sangue o 25 de novembro para trazer à tona a importância desses gestos mas justamente com o intuito de já se programar para a época de fim de ano que é um momento delicado é um momento em que a gente tem uma queda nas doações e em algumas situações ainda um aumento nas transfusões de sangue De acordo com o levantamento feito pelo Banco de Sangue de São José nem mesmo a pandemia fez o número de doadores cair na cidade Se comparados os números entre janeiro e outubro deste ano com o mesmo período do ano passado o aumento é de 10% nas doações Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos sendo que os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável estar saudável pesar no mínimo 50 quilos ter descansado no mínimo 6 horas na noite anterior e não estar em jejum O doador não deve ingerir alimentos gordurosos leites e derivados antes da doação e quem quiser pode doar mais de uma vez ao ano Os homens eles podem fazer doações com intervalo mínimo de 60 dias entre duas doações podendo realizar até quatro doações no período de um ano Já as mulheres o intervalo mínimo é de 90 dias podendo realizar até três doações no período de um ano Na Câmara os vereadores Lino Bispo e Marcelo Garcia destacaram a importância da campanha de doação de sangue para a captação de novos doadores na cidade Quando praticamos esse ato que é um ato de amor estamos pensando no próximo estamos ajudando aquelas pessoas que estão nas filas que estão realmente dependendo do sangue Por isso é muito importante essa data vem marcar a vida de todos nós para que possamos realmente estarmos lembrando do próximo A nossa saúde ela é de suma importância para nós e só pode doar sangue quem tem saúde Então seja grato e faça esse gesto de caridade esse gesto de solidariedade Para os parlamentares a Câmara tem um papel fundamental na divulgação de ações feitas pelo Banco de Sangue da cidade e também na criação de políticas públicas para o incentivo a doação Cabe a nós os vereadores pensarmos realmente em políticas públicas que venham viabilizar e incentivar para que cada dia mais se levantem doadores de sangue Nós estamos aqui juntos nessa tarefa de fazer com que você que está aí do outro lado que nunca doou sangue tenha a sua primeira primeira vez procure um hemocentro mais perto de você e faça essa doação Novos doadores como o Bruno que aproveitou o dia de folga na empresa onde trabalha para fazer a primeira doação de sangue aos 19 anos um gesto que promete que vai se repetir mais vezes Pegar esse costume agora e assim que liberar daqui a dois meses já poder voltar e fazer a doação sempre que possível é bom poder ajudar a se dispor a fazer isso E o conjunto da tecelagem Paraíba que fica no Parque da Cidade aqui em São José dos Campos é o mais novo monumento a integrar o patrimônio cultural brasileiro Com isso os prédios da antiga tecelagem que carregam a assinatura de grandes nomes da arquitetura não poderão ser derrubados ou ter a estrutura modificada Para os vereadores da Câmara essa notícia é um presente para a cidade que vai eternizar e valorizar a história de São José O Parque Roberto Burle Marx ou popularmente chamado de Parque da Cidade é um velho conhecido dos joseenses não só pelo espaço verde mas também pela beleza arquitetônica e cultural que preserva um pouco da história do município e esse belo registro do nosso passado agora vai ser preservado por gerações é que o IFAM o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reconheceu o conjunto da tecelagem Paraíba e Fazenda Santana do Rio Abaixo que integram a arquitetura do parque como o mais novo monumento do patrimônio cultural brasileiro Como lembra a Olivia Buscaroli técnica do IFAM o conjunto foi tombado por se tratar de um marco no processo de industrialização do país e a tecelagem Paraíba foi a primeira indústria têxtil a se instalar em São José A preservação e a conservação destes bens é de interesse público tanto pela sua ligação a fatos memoráveis da história do país quanto pelo excepcional valor artístico paisagístico arqueológico etnográfico O pedido de tombamento do conjunto foi solicitado ainda em 1996 A solicitação se baseava no significado histórico cultural dos imóveis ligados ao movimento modernista No entanto nos estudos realizados pelo IFAM entendeu-se que o valor do conjunto não se restringia apenas a essa questão Grande parte das edificações se destacava principalmente por representar o desenvolvimento da tecelagem nacional A construção da tecelagem foi iniciada em 1925 e tinha um modelo de industrialização inglesa com paredes de tijolos à vista Centenas de pessoas trabalharam na fábrica que representou um boom no desenvolvimento da cidade Como lembra Sônia arquiteta e urbanista a tecelagem paraíba representou um polo de geração de emprego e renda no município A tecelagem paraíba ela veio para São José dos Campos na primeira fase industrial da cidade era inclusive uma transição da fase sanatorial muitos acreditavam que tratar da tuberculose que seria o top o boom da cidade e algumas pessoas quiseram investir em indústria e trouxeram benefícios e foi quando a tecelagem paraíba veio então ela marca esse momento da transição de se trabalhar no rural para vir para uma fábrica muita gente queria vir trabalhar na tecelagem paraíba era uma uma empresa que acolhia os seus funcionários muito bem mas além da importância histórica no período da industrialização o conjunto conta com uma série de obras modernistas que remetem a movimentos culturais da semana de arte moderna de 1922 um dos exemplos da arquitetura intimista e contemporânea é a casa do empresário Olivo Gomes e o pavilhão Gaivotas assinados por Rino Leve arquiteto brasileiro e representante da arquitetura moderna nacional os trabalhos paisagísticos ficaram por conta do artista plástico Roberto Burle Marx e é com todo esse potencial histórico e arquitetônico que o conjunto da tecelagem paraíba se firma como um patrimônio nacional e esse reconhecimento eles colocaram que aquele era um dia histórico proifã porque é o único complexo do país que compreende obras de arte que foram inscritas no livro de tombo de belas artes edificações que foram inscritas no livro de tombo histórico no etnográfico e paisagístico então ela compreende todos os conceitos que levam o IFAM a tombar um patrimônio a tecelagem é o primeiro tombamento em âmbito federal aqui em São José com isso a partir de agora o IFAM deve acompanhar qualquer intervenção feita no local para impedir que haja descaracterização do aspecto original dos prédios através disso é a maneira que a gente tem como conservar preservar esse bem para as futuras gerações e a notícia do tombamento da tecelagem paraíba foi muito bem recebido na Câmara até mesmo uma moção de parabenização ao IFAM pela decisão foi aprovada em plenário pelos vereadores o documento menciona o papel histórico social e arquitetônico do conjunto e valoriza a importância da preservação do espaço para o membro da comissão de cultura da Câmara o vereador Tomás Henrique ao se tornar um patrimônio nacional a tecelagem paraíba agora se torna um ícone da cidade para todo o país a tecelagem paraíba é histórica em São José dos Campos desde quando fabricava os cobertores que tanto sucesso fez Brasil afora e tantos empregos gerou em nossa cidade e preservar essa história é importante justamente para que a gente valorize a cultura de nossa cidade e valorizando a cultura a gente possa construir o nosso futuro então esse reconhecimento dos órgãos de preservação e de cultura do governo federal deste patrimônio que São José tem ajuda a gente a preservar essa história mas também a construir o nosso futuro ainda segundo o vereador é papel da Câmara garantir a preservação do conjunto por meio de políticas públicas e campanhas educativas com a população a nossa responsabilidade agora é conectar a sociedade joseense e sobretudo os grupos culturais e que prezam pelo patrimônio e pela nossa história a estar dentro desses espaços explorando essa estrutura da melhor maneira possível e o Semana Legislativa fica por aqui muito obrigado pela companhia até a próxima Música 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 Música